Tudo bem, mas eu tenho uma coisa boa. Que eu já tomei no cu pra caralho. Sem querer. Tomei muito no cu, eu servi o exército, e aí, não sei se vocês já viram, os homens, as mulheres talvez não, mas os homens já viram muito, a propaganda de alistamento. Ela é top. Você fala assim, porra, eu quero ser isso aí. Você, jovem de 18 anos, aliste-se, exército, marinha e aeronáutica. Fala, porra, bota os três. Qual o melhor? Meu irmão, desce o maluco de rapel, cabeça pra baixo assim, ó. Aí tu fala, porra, esse cara é pica. Vem um cara no tanque, aqui ó, quicando. Você fala, caralho, eu vou ser isso aí. Vem um cara na lancha, todo pintado. Aí ele pula, mas meu irmão, vem na água, diretão assim, nem preocupado que molhou o tênis, nada. Com o fuzil aqui, você fala, caralho, eu vou ser isso aí. Eu vou ser o Rambo. Eu vou ser isso. Tu entra no exército, moleque. Tu aprende só coisa de doméstico. Varrer o quartel pra caralho. Pintar bem o fio pra caralho. De branco, sempre de branco. Não sabia passar roupa não, não sabia. Cheguei lá. Falta um lixo. Tem que engomar. O que que é engomar? Chama minha mãe. Sua mãe é um caralho, rapaz. Recruta. Passa roupa. Aprendei a passar roupa. Falei, meu irmão, como é que vai vir a ação? Eu quero pegar um fuzil. Eu quero matar gente. Tava na cara dos outros. Eu quero isso. Aí passa três meses. Você fica se fodendo, fazendo um negócio. Meu irmão, aprendi a cozinhar. Sabe cozinhar, irmão? Não sabe. Não, senhor. Não, senhor. É isso mesmo. Tudo gritando. Nunca assim, ó. Tudo bem? Você pode cozinhar aqui um almoço pra gente? Aí o cara fala assim. Ah, posso sim. Não, é. Vai cozinhar. Sim, senhor. Tudo gritando, caralho. É um desespero da porra. Aprendi a fazer arroz, feijão, macarrão. Bom? Não. Mas não morro de fome. E as comidas são muito ruins. Não pode reclamar. Não pode reclamar, não. Por exemplo, eu não como peixe. Aí vinha peixe. Sargento, vamos comer? Vai comer agora, senhor. Se vomitar, comer de novo. Meu irmão, tudo gritando. E aí tem um momento, depois de três meses, tem um momento que é o acampamento. Véi, não é igual vocês que acampam porque querem, não. A gente já vai andando 20 quilômetros com a mochila de 20 quilos, um fuzil que é pesado pra caralho e vai andando. E eu, eu era um cara mais, né? Molecó de piranha e tal. Então, o único preto. Tudo me fodia. Tudo era... Cadê o pretinho? Sim, senhor. Sim, senhor, né? Vai lá na frente. E eu com o fuzil correndo. Andava pra caralho. E aí, o exército treina a gente pra guerra, né? Então, não pode levar comida. Só que eu botei uns bonos na bolsa. Porque, porra, vai que dá uma fominha de bobeira. Eu aqui no bono, né? E ninguém fala porra nenhuma. Aí eu levei o bono. Quando chegou lá, eu falei, tudo bem. Todo mundo jogar o que tem na mochila pra fora. Aí eu falei, eita porra, meus bonos, velho. Joguei, caiu um pacotão fechado. Sargento. Bono? Ah, maravilhoso. Bono? Quem tá com ele? E aí tinha um grupamento de cem caras. Os caras ficaram assim, ó. Quem tá com ele? Rô. Todo mundo tomou no cu aqui. Faz todo mundo comer o que achar na selva. Porque a gente é pro mato. E aí, na comida do exército, eles ficam preparando a gente pra guerra. Então é o seguinte, não tem almoço. É o que você achar. Nós vimos um coelho. Eu falei, é um coelho. Não, eu comi coelho. Vou comer coelho. Nem era gay, mas tinha cobra. Cobra. Meu irmão, ela tentou pegar um coelho? Coelho é rápido pra caralho. Só em desenho não, porra. Na verdade mesmo. Meu irmão, a gente pulando, ninguém pegou coelho. Aí o que a gente achou? Borboleta. Sapo, né? Porque você pula pouco. Aí o tabu vinha pulando, a gente picuando no sapo. Aí faz um sopão. Véi. Meu irmão, você olha e fala, não, come essa porra aí não. Sai bolha assim, você fala, não, eu não vou comer. O que pegar, pegou. Só não pode comer macaco rezos, cobra sucuri e uma baratinha lá. Que dá pra ir, mas não pode porque ela é venenosa. Aí tudo que a gente pegou, botamos numa sopona aqui. E aí tem um maluco com caldeirão, que é um bruxo, né? Um caldeirão aqui, ó. Aí eu olhei e falei, eu não vou comer essa porra, não. Já comi peixe, eu não vou comer isso. Aí veio um maluco, falou, vamos lá. Vai, 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 vai comer. Distribui pra geral aqui. Meu irmão. Eu nem sei, mas... Gol de cu, cu, gol de cu. Cu sujo. Meu irmão, comendo muito. Aí teve um dia que, assim, a gente comia muita comida ruim, né? É uma semana de acampamento, só comida ruim. Aí teve um dia que entrou lasanha. Falei, gente, ó. Não. Ei, é pra gente se fuder aqui. Lasanha? Não, aí lasanha. Aí os alunos falaram assim, ó. Pode repetir. Aí geral, arregatando uma lasanha, né? A gente comendo lasanha. Eu tava comendo muito lasanha, mas foi assim, gente, isso é pegadinha. Isso vai dar merda. Nós estamos pra se fuder aqui. É pra tomar no cu aqui que a gente veio. Eu repeti quatro vezes a lasanha, porque eu tava com fome pra caralho, né? Só comendo coisa ruim. Quando eu tava na última garfada da lasanha, veio o sargento. Todo mundo, para de comer e vamos correr 20 quilômetros. A minha barriga é desse tamanho aqui. E se vomitar, paga 10. Pra quem não sabe, paga 10. É 10 flexões. Meu irmão, a gente correndo aqui, pessoal. Maluco. Alto! Todo mundo para. Reculta Kedney? Vomitou lasanha. Num país como o Brasil, onde as pessoas passam fome, tá vomitando lasanha? Todo mundo paga 10. Os caras já é assim, ó. Meu irmão, umas coisas que eu não imaginava. Eu achei que eu ia ser o Rambo, que eu ia botar pra fuder. Comprei aquela faquinha do Rambo. Os homens sabem disso. Tem uma faca do Rambo que tem uma bússola em cima, né? Aí eu comprei aquela facoa. Ela falou, meu irmão, vou matar a gente. Eu vou quebrar tudo. Meu irmão, só tomava no cu. Fala assim, ó. Se tiver uma guerra, tem que se esconder. Esconde aonde? Eu falei, nós estamos no mato. Mato é mato. Não é isso. Tem que cavar um buraco. Cavar um buraco na altura da cabeça. Tudo bem. Eu tinha corrido 20 quilômetros. Cavar buraco é de boa. Muito fundo, né? Toma de mim? A gente cavou. Ele falou, parabéns, recruta. Muito bom o buraco. Agua a tampa. Vai se fuder, essa guia. Toma a torra. Eu tô descansadão. Tô em casa de bobeira. Cala o buraco. Cala a boca. E aí teve um cara, não só eu, teve um outro maluco que levou uns pacotes de biscoito. E aí ele falou assim, quem vai comandar o grupamento? Quem era? É eu, né? Que era o único preto. Toma a loucura. Aí eu fui comandar o grupamento. Aí ele falou assim, olha, todo mundo aí, ninguém tem comida por fora não, né? Aí eu falei, não, ninguém tem não. Ele tem certeza? Eu falei, claro, absoluto. Pegou a mochila, jogou uma, jogou duas, jogou três, quatro. Na quinta, caiu um pacote de creme cracker. Ele já me olhou e falou, o que é isso aqui? Eu falei, isso a gente é um creme cracker. Vamos rachar? O senhor come também? O senhor está com fome também? Não. Você está fodido. Está fodido. Você que mandou essa porra aqui. Então agora, vocês vão conhecer a Brastemp. Para mim, o Brastemp é aquela ideia top, não é não? Chega mais na Brastemp, era um rio. Lembrando que lá estava um grau. Eu estou com frio aqui agora. Aí ele falou, entra. Aí eu falei, está aqui, por quê? Um grau? Não quero me refrescar agora. Talvez depois, para entrar esse caralho. aí eu entrei, ó gente, a água veio na cintura, o meu ovo sumiu. Ele... É para entrar inteiro. É para entrar o corpo inteiro. Ficar só o tubarão. Narizinho para fora. Aí eu saí. Aí foi, o que foi? Pessoal, primeiro que riu, não tem tubarão. Pelo amor de Deus. Tem que ser burro. Eu estudei, caralho. Tem tubarão em Rio. E outra, se tivesse, tubarão eu conheço só branco. Não tem preto. Então entra o senhor. Estava no cu do senhor. Entra o senhor. Rimos muito. Rimos muito no começo. Rimos muito no começo. Rimos muito no começo. Que legal, recruta. Ah, você é muito engraçado, né? Faz humor. Não, não. Ele, porra, podia fazer. Poderia fazer. Vai pagar agora. Pagamos 10. E aí ele mandou a gente fazer o negócio, meu irmão. A gente acha maneiríssimo isso, né? Tem um negócio cercado. Tem uma cerquinha assim, gerando carpado. E embaixo, tudo que é merda, de pessoas diferentes tem. Cocô de branco, de japonês. E a gente tem que vir rastejando. Ó, gente, quando eu me machucava, quando eu era criança, eu me machucava. Eu não passava, eu não passava a metiolate. E a gente vinha rastejando aqui. Meu irmão, no cocô, velho. Tinha um negócio que era comando crawl. É uma corda gigante que vem assim. E aí, sabe quando tem aqueles caras que ficam andando por cima do, pisando assim, em cima do negócio, slacklining, é assim, só que é ao contrário, aqui, segurando. Aí eu ouvi no slackline, ao contrário, tava gostosinho, aqui, ó, rebolando, só no, é um baile, baile funk. Tá descendo. E a boca começou a balançar. Eu falei, gente, eu vou cair na merda. E nem foi eu que caguei essa porra. Porque se é o meu cocô, eu beijo meu cocô. Mas o dos outros, não. Irmão, a gente só se fudir é o acampamento, é o pior, o acampamento. Todo sarquendo gosta de acampamento. Por quê? Porque o recruta faz merda. Por exemplo, eu já cheguei bêbado no quartel. E aí, sargento, como é que tá, moleque? Aí ele, você tá bêbado? Eu falei, não, tomei um negocinho de leve, porra. Tequilinha, ele, ah, espero o acampamento. Eles guardam o teu acampamento, botar pra foder em você. Meu irmão, eu tomava no cu muito, meu pai é militar, né? Então eu pensei, vão aliviar pra mim. Meu pai é militar? Vão aliviar pra mim. Foi o que eu pensei. Você já riu. O sargento conhecia meu pai. E o meu pai, não só me fodeu. Ele fodeu o sargento também. O sargento sabeu meu nome. Quem é Kedney? Eu falei, não, não. Acertou meu nome? Não, só eu mesmo. Tô tomando o cu. Porque sempre, ninguém me chamou de Kedney. É sempre negão, neguinho. Glória Maria, Pepe e Neném, Zé Roberto, Tales do Roberto, Cirilo. Todo mundo odeia o Cris. Acertou, sou eu mesmo. Eu falei, tudo bem? Sou eu. Ele falou assim, então, conheço seu pai. Vocês são amigos? Aí ele falou, aham, somos amigos, sim. Liga pra ele e pergunta quem é sargento Santos. Ligue pro meu pai, pai, tudo bem? Ô filho, e aí, como é que tá as coisas aí? É, tomando no cu, né, pra caralho. Mas, é, você conhece o sargento Santos? Ele, vixi. Com o enredo, uh, botei, bafudei nele pra caralho. Ele tá aí? Eu falei, tá, pai, então tá bom, tchau. Desligou. Meu irmão. A gente leva um fuzil, que é um de madeira, que é da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que já é pesadão. Só que o cara fala assim, ó, segura o fuzil, é pra dormir com o fuzil abraçado. Ah, se fuder, porra nenhuma. Não sabe porra nenhuma, rapaz. Aí eu esqueci o fuzil, levaram o fuzil. O cara colocou uma tora no lugar, do tamanho desse banco aqui. quando eu acordei, ô, sargento, pegaram meu fuzil, eu falei, não, esse é só o fuzil. Nem fuzil, é uma bazuca, leva. Dez quilos na mochila. Uma tora gigante. Eu carregando a tora, meu irmão, eu sou magro. A minha perna fazia assim, ó. Meu irmão, e aí eu tinha visto, eu falei, seu sargento, quando é que vai chegar a hora boa? Aquela hora que a gente vê nas propagandas, sabe? Que tem um fuziladinho aqui, ó, ele vê uma estradinha, ele tá aqui na estrada, tu tá vendo? Daqui a pouco ele fala assim, pô, desapareceu. Daqui a pouco ele voltou. Eu falo, porra, eu quero isso aí. Ele falou assim, você não tá camuflado. Eu falei, desculpa, eu não entendi. Como assim, você quer muflado assim? Tem que passar tinta na cara. Falei, cadê a tinta? Graxa. Falei, precisa? Porque, eu não sei se você ouviu. Eu sou preto já, vou botar por quê? É demão? É demão, é? Porra, obrigado. Obrigado. Meu irmão, é, deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Ai, cara, ah, essa é boa. A gente foi comer, e aí tinha um líquido, café da manhã, um líquido, que aí eu olhei e falei assim, não, isso é muito claro pra ser água. e muito escuro pra ser café. Falei, que porra é? É o suco do Chaves? Que é de tamarindo, com gola de uva, com... E aí tinha esse suco de tamarindo, com um negócio que era um... Meu irmão, eu não sei o que era, eu comi. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu vi um cara que era vegano, que vinha depois. Eu falei, eu adoro como ter um vegano, eu quero ver com essa porra aqui. Aí o vegano chegou e não conseguiu comer. Aí o sargento falou assim, vai comer. E ele começou a vomitar, e eu aqui, se fudeu, não é vegano? Tá vendo que é bom? Já não gosta de vegano? Se fudeu, otário. Esse texto, não é interessante, vai dar uma merda, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu vou botar, não gosto de vegano mesmo? Pau no cu dos veganos. Aí tem um negócio que é progressão noturna, que é, a gente vai saindo de noite, e não tem noção do caminho. Você é o xerife, né? É, toma uma bússola. Eu não sei se vocês sabem, mas a bússola, ela aponta para o norte magnético. Eu não sei o que é dia de esquerda, então eu... peguei a bússola, ela ficou apontando, eu falei, bom, galera, vamos seguir. Segue em frente aí. Vamos mudar em algum lugar aí. Vai seguindo. E o objetivo era, tem que chegar no local específico depois de 20 minutos. Passou meia hora, a gente não chegou. Sargento veio e falou assim, ô, pretinho, passou a hora, né? Não vai comer mais. Eu falei, ô, sargento, e aquele bolo meu lá, que eu esqueci? Dá para rolar não? Ele falou, não, Paulo, seu cu, não tem bolo nenhum, um grupamento, 100 pessoas, ele pegou um pedaço de bife e falou assim, toma, você é o primeiro, eu estou no final, esperando o último pedaço. Me deu e foi para fora. Eu calculei as pessoas assim, eu falei, galera, chupa e passa. Os caras que eu dava só um beijinho assim, o exército foi foda, mas foi um momento que eu me lembro, e se não fosse o exército, eu estava aqui falando isso para vocês todos. Então, muito obrigado, muito boa noite, vocês foram do caralho, que plateia top! E aí, tudo bem? Tudo bem? Queria falar para vocês de um assunto top. Terceira Guerra Mundial, Bolsonaro falou que vai apoiar o Trump. Bolsonaro. Já viu os recrutas do Brasil? O nego me manda foto. Meu irmão, o cara calçou dois pés direito. É esse cara que vai lutar com a gente, porra! Meu irmão, o Irã tem bomba atômica e tem homem-bomba. O cara do Brasil, o recruta, sabe, varrer rua, pintar meio frio e combater a dengue. E está perdendo! Tem cara morrendo de dengue aí! Porra, vamos ficar aqui, caralho! Deixa essa porra comer lá! Eles também se entendam, porra! Pau no cu deles! Não vai entrar lá não, caralho! Meu irmão, o recruta brasileiro é uma bosta! Eu mesmo, fui recruta! Acredita se quiser! Fui recruta! Fui para o acampamento para aprender o negócio de guerra, dormir, levaram meu fuzil! como é que eu vou combater no deserto, lá na casa do caralho! E igual a mim, tem uma porrada! Tem um monte igual a mim! Vocês vão ver, meme, um maluco estava com capacete, aí teve que levantar para ir para o negócio da guerra e esqueceu o capacete. Vai o cara com um saco de lixo no lugar do capacete! Gente! Os caras têm homem-bomba! Eu acho que deve ser o seguinte, quer entrar na guerra? Tu tem bomba atômica? Tenho! Tem homem-bomba? Não, mas tem bomba atômica! Beleza, vai! Brasil tem o quê? Não tem porra nenhuma, gente! A gente está fodido aqui! Está faltando água aqui! Como é que eles vão combater os caras no deserto, no Irã? Vai levar água para lá como? Nós estamos fodidos, cara! Aí, uns amigos meus, que também são recrutas, falam assim, estou com medo do Brasil me chamar para a guerra! Falei, tu não vai não! Tu já era um bosta! No quartel! Ah, agora tu barrigo todo fodido! Vão te chamar? Não vão te chamar, caralho! Vão chamar uns caras que, os caras que combatem lá, que tem um curso que chama Guerra na Selva, que é na floresta. Na floresta do Brasil é top! Mas está acabando também, né? Também já não estamos arregaçando que está acabando as florestas! Vai treinar onde? Quer virar do Guerra na Selva eu tenho que ir para a Amazônia, porque no Rio eu não tenho mais, entendeu? Então, guerra na floresta, top! Mas também não tem floresta para a gente combater fora daqui, só tem aqui. Então, se quiser, vem! Aí a gente está aqui aguardando, mas... Tem floresta aonde para a gente combater? Não tem, porra! Então tem que vir para cá! Né? Porra! A Marinha... Porra! Derrubaram o negócio de óleo e ninguém sabe quem foi! Que Marinha do caralho é essa? Quer dizer... Vamos ficar no sapato aqui! A aeronáutica, pelo amor de Deus, velho! Não dá! A aeronáutica... Porra, a gente tem tucano ainda, os caras têm caça! Não dá! Então, porra! Bolsonaro, por favor! Vamos ficar tranquilo aqui! E outra coisa, se dá uma merda entre o Irã e os Estados Unidos, o Irã mete a bomba atômica lá, a gente manda na América, tranquilão, no sapato aqui! Então, fica na sua, porra! Deixa dar uma merda lá, entendeu? Aí, depois, desenrola! Manda uns caras para lá, entendeu? Vai começando pelo cantinho aqui, Pega ali, América Central, manda os malucos terremoto, porra, vai lá, terremoto, né? Tem uns pretinhos ali, vai lá, manda os pretinhos para lá, né? Onde tiver dengue, manda os caras! Manda os caras! É dengue, entendeu? Vamos devagar! Começa aos poucos, porra! Vai começar com o Irã, o maluco falando que vai botar para a foda nos Estados Unidos, e aí, meu irmão, imagina, um homem bomba, no metrô! O cara entrou, a gente fala, o Bolsonaro fala, não, a partir de hoje, eu estou com o Trump, e pau no cu do Irã! Eu estou no metrô, entra o maluco de turbante, eu falo, ô Bolsonaro, filha da puta, olha aí, vou morrer de graça, a gente sabe, porra, o Bolsonaro sabe combater coisa no Twitter, aí até eu, né pai, não é tu que vai? Aí tu fica no Twitter, eu estou contigo, Trump, estou contigo, Irã, vai se fuder, ah, no Twitter está eu, né? No Twitter me bota, aí Bolsonaro, vai tomar no seu cu, porra! Agora eu quero bem ir lá, aí, o que eu mandei para o Bolsonaro? Mandei no Twitter, falei, Bolsonaro, tudo bem, se me chamar para a guerra, eu vou, mas eu só vou, se tu fizer igual na Inglaterra, na Inglaterra, na Inglaterra entrou em guerra, mandou o príncipe, vai mandar teu filho, quero ver o Carluxo, buchecudão, confusou aqui na guerra, lá no Irã, quero ver, aí eu vou, se não eu vou aqui, vai se seguir, Bolsonaro não paga flexão, caralho, não paga flexão, como é que o cara quer botar a gente na guerra, caralho? Não, pelo amor de Deus, gente, terceira guerra mundial, não vai acontecer não, Deus quiser, não vai acontecer, se Deus quiser, não vai acontecer, porque o Trump também já deu para trás, né? Meteu uma bomba lá, os caras meteram bomba de volta, ele falou, não, então, vamos conversar, porque ele não tem homem bomba, meu irmão, homem bomba é foda, imagina um cara que está disposto a morrer, o cara entra aqui, imagina se estivesse aqui, tu é meio marronzinho, tu tem cara de muçulmã, aí eu estou falando mal do Irã, o maluco fala, ah, é? Bum, explodiu geral aqui, a gente não está preparado para essa porra não, então, meu irmão, deixa esses caras se foder, por favor, Bolsonaro, não inventa moda não, caralho, deixa a gente viver em paz, pau no cu dos Estados Unidos, deixa ele se foder, pessoal, muito obrigado, muito boa noite, não acabou bem, né? Me falar que eu, eu servi o exército, por mais que não pareça, meu pai falou assim, nem parece que você foi militar, não foi militar, você foi recruta, é diferente, recruta é a escória do exército, é uma pessoa que fala assim, porra, eu não tenho onde comer, não tenho onde dormir, eu vou servir o exército, aí chega lá, os caras botam para foder na gente, o exército tem uma brincadeira, que são muito boas para a gente, quando é criança, mas quando está adulto, é ruim, sabe aquela brincadeira que a gente tinha, que era morto e vivo, no exército também tem, só que é de pé, dois, sentado, um, dois, sentado, um, dois, de pé, um, dois, aí você está em pé, ele fala, de pé, um, dois, tu senta, ele fala, ih, se fodeu, paga dez, ó, dá uma raiva do caralho, fala assim, tudo bem, recruta, mas é o nome, eu falei, Kedney, ele falou, vixe, esse nome, se fodeu, você vai tirar para o ímpar com o espelho, e você é ímpar, bora, aí eu no espelho, perdeu, deu dois, ô, véi, que desespero é esse, ele, bora, de novo, três, deu seis, perdeu, se perder, próximo, paga dez, ai, caiu, vou pagar logo, a outra foi, desenharam uma carinha, um papel, com aquela boquinha de chateado, conta a piada, para a carinha, se ela não rica, paga dez, não é possível, velho, porra, a gente vai ficar se fodendo aqui, porra, rapaz, dá vida, a outra foi, tomou água, tomei, estava com sede, igual aquela música, eu tinha embalada, ele, não permiti, mas, água não é minha, ele, cala a boca, não perguntei, eu falei, como é que é, ele falou, bebeu água, sem permissão, não foi, foi, tem que pedir permissão, para tudo, pegou meu cantinho de água, jogou tudo fora, eu queria muito chorar, mas não pode chorar, tem que pedir para chorar, sargento, permissão, permissão, permissão congredida, posso chorar, meu irmão, horroroso, aí teve um dia, aí a gente vai se acostumando, a se fuder mesmo, está se fudendo, então vamos botar para fuder, estava no alojamento, um calor do caralho, eu falei, sargento, que calor, era bom o ventilador, ele, excelente, comprei o ventilador agora, Black & Decker, preto, aí eu falei, cadê ele? é você, não estou mentindo, eu juro que foi, pode subir no banco aí, aí eu olho ele, sobe no banco, ele deu um burro na minha perna, ligou, e aí ele, assopra, e eu fiquei, a gente está rindo muito agora, aí ele foi, e deu um burro na minha cabeça, esse ventilador não roda não é? e deu um burro, pum, e eu juro que eu fiquei, véi, que raiva do caralho, e a gente passa muito tempo sem fazer porra nenhuma, vocês sabem, cabeça vazia, casa do diabo, ele falou assim, vocês vão limpar o alojamento, aí a gente limpou, e não tinha nada para fazer, aí ficamos dançando, escorregando no sabão, sabe? aí ele falou, está sujo, aí eu falei, não, já limpou, aí ele, ah, é? sujou, limpa tudo, sargento, ele está de sacanagem, o que é isso? ele, ah, sacanagem? quer ventilador de novo? eu falava muito no curtir, um negócio também que era, atividade física, chama TAF, é, treino de atividade física, tem que correr tantos quilômetros, e em tanto tempo, e sempre tem uns gordinhos, nada contra os gordos, eu adoro, mas porra, eles fodiam a gente, a gente falava assim, ó, eu vou ficar lá atrás, se alguém ficar depois de mim, todo mundo paga 10, eu já vinha no Santos, 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 vai lá pra frente, vai lá pra frente, não fica não, vai foder a gente, aí vinha o Santos, começava, nossa, ih, fodeu, vamos passar, aí passava ele, alto, recruta Santos, ficou depois de mim, todo mundo, paga 10, a gente já aqui, Santos, se prepara, tem um negócio no exército, que é disciplinador, eu cheguei lá, eu era um bichão, fazer outra coisa, não fazer porra nenhuma, tem um negócio que é disciplinador, que é chá de manta, as mulheres sabem disso, que dá chá de xereca nos caras, né, é igual, só que diferente, chá de manta é o seguinte, espera-se o recruta dormir, depois que ele dorme, o pessoal bota uma manta em cima, e desce o cacete, mas é bom, dorme quentinho, entendeu, teve um dia, pássimo em vocês, eu apanhei tanto que eu fiquei vermelho, eu fiquei vermelho, eu fiquei vermelho, eu, não tomava na mão não, fiquei vermelho mesmo, eu tomava no cu, tomava no cu, e aí eu era peixe, o que que é peixe? meu pai é militar, meu pai é coronel, descobriram, aí falou assim, tem um recruta aqui, que o pai é coronel, o pessoal, ah, mentira, brincadeira, e eu já aqui, ai caralho, quem é o peixe? eu quietinho, se não falar, todo mundo paga 10, o pessoal deu um passo pra trás, e eu fiquei, oi gente, a amizade, você é o peixe? você é o peixe, sabe que do peixe, a gente arranca a cabeça, e tira o rabo, se fodeu, e também tem coisa no exército, que é o seguinte, o voluntário, que não é voluntário, ele fala assim, quem é voluntário? quem perguntar, se fodeu, eu odeio doar sangue, tenho medo de agulha, ter vacina agora, eu vou sair igual a veinha, tomar vacina assim, voluntário, hemocentro, amo o exército, porque acabou o sangue, liga pro exército, tudo bem, manda aí pra gente, uns 20 soldados, pra doar sangue, aí ele, pessoal, precisamos de 10 voluntários, pra doar sangue, aí eu falei, sargento, eu tenho medo ali, só preciso de mais 9, fui doar sangue, desmaiei, aí não doei, né, aí ele falou, então, faltou um, não foi? Cadê o pretinho? Que desgraça, meu irmão, ó, eu vou doar sangue, entrando no processo, né, vai doar sangue, o cara, tudo bem, senta aí, aí você senta, aí ele pega um elástico, amarra, minha mão já fica gelada, eu falo, ai caralho, eu fecho o olho, botou o elástico, eita porra, tá vindo, tá vindo, passou o algodão, meu cu já trava aqui muito, porque depois do algodão, é agulha já, o cara picou, ai caralho, tá reclamando? Não senhor, não senhor, não senhor, e tem, não é assim, picou e acabou, aí tem que ficar com a mão aberta, abrindo a mão e fechando, o meu braço ficou dormente, parou de sair sangue, a gente falou, ué, acabou o sangue desse menino? Toma água, quase que eu desmaio, não tem outra coisa que também, que acontece muito no exército, é que formatura, a gente tem que ficar, todo mundo, em pé, parado, sem se mexer, a gente tinha um amigo, o gordinho né, o Santos, ele tinha cacuete, ele ficava se mexendo, não conseguia ficar parado, eu brigava, eu falava assim, eu quero ficar atrás dele, vai ficar rindo, entendeu? ai todo mundo aqui em pé, que bom, o Santos começava, e eu já, o cacuete dele era horroroso, ele ficava assim ó, e a gente rindo pra caralho, irmão, aí eu falava assim ó, Santos, calma, você vai conseguir irmão, se falar, é igual o gago, se falar com o gago, ele pira, aí ele ficava assim ó, e a gente rindo pra caralho atrás, aí o gente falou assim ó, Santos, você quer sair? eu falei, não sai, não sai, você consegue, você vai conseguir irmão, aí começou, a formatura, tocou a corrente, ele pirou, e eu rindo pra caralho, ele falou, vou ser dois, quem? top precisa de mais oito, Santos e o outro, paga dez, eu era magrinho, hoje eu tô top, hoje eu tô top, eu era magrinho, eu paguei tanto dez, que chegou um dia que eu falei assim, ó sargento, esses dez aí que tá pra pagar, dá pra colocar no flex card? nós, nós, Obrigada.